Eu acredito na democracia de almas boas Que os olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível, doante Que busca fraternidade Da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal Mas acredito, mas ainda não tem Devagarinho, porque o mal é banal Enquanto vem De uma escada rolante E aqui Eu acredito na conquista do espírito E entre as ondas magnéticas Se conectam, se completam Com o núcleo e o átomo Eu acredito que o núcleo é realidade E que no átomo está guardada A grande verdade É a energia saber Da energia Do ser espiritual Da energia vital Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou viral Olá, nós somos invisíveis, mas atuantes, somos dotados da força gigante que o ser universal depositou em nós, mas hoje eu estou tão feliz, porque definitivamente voltarei a ser raiz. Música Música